Fala aí galera, eu sou o João Arthur e nós vamos aqui com a fase bônus do Battle of Toads com meu pai E aí pessoal, tamo junto Então galera, nós estamos aqui na fase bônus É... jogando Então pegar essa fase aqui é boa pra você ganhar a vida Se eu não me engano, a cada 100 pontos desses você ganha uma vida É... e você tem que tomar cuidado com esses bichinhos Com esses castores, sei lá o que que é É... se você bater neles É... você perde pontos lá em cima E você não ganha a vida, tá bom galera? Nós estamos aqui desviando 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 Ai Nossa, nós... Deu umas... Perdi... Perdeu um pouco ali Galera Tão indo Ai galera Se eu não me engano É... vai começando a acelerar A fase Ah não, não começa não Agora que eu lembrei, não começa não Vai... vai... prima Não começa a acelerar não É quase... já assim mesmo É agora que eu lembrei galera Tem que tomar cuidado com esses pinos aí Porque esses pinos aí também dão dano e... E isso você perde... Esses Esses É, os pretos A gente pede pontos lá em cima De vida Tá bom, galera? E esse azul dá mais do que esse vermelhinho É cinco O azul é cinco e o vermelhinho é dois É um, não O vermelhinho é um É um, na verdade é porque eu vi aqui, né, galera? Mas é assim Tão de ano, de ano, de ano De ano Um E já demos uma Tão indo Pegamos cinco Pegamos Pegando mais um Um, um, um Tão de De fino do um Ixi Pegamos cinco Pegamos cinco Pegamos cinco Tão pegando Tão pegando Pegando Peguei, peguei Pegamos, pegamos, pegamos Ah, então vamos Um dano daquele Pino preto Tá bom, galera? Tão pegando Pino do um aqui Tão pegando Pegando Consegui mais Desenvolvido Então, galera Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Valeu, falou Tchau